de vossa excelência, o meu caso e de tantos outros. Parabenizo o PCdoB e vossa excelência. Deputada Benedita, eu agradeço suas palavras e lhe coloco com muito carinho que de fato a nossa experiência no estado do Rio de Janeiro foi muito afetuosa, muito solidária, muito companheira, muito parceira no projeto político para eleger Lindbergh Farias governador do estado do Rio de Janeiro. Foi uma campanha bonita, uma campanha limpa, uma campanha de propostas, uma campanha politicamente densa. No entanto, enfrentamos uma máquina poderosa do governo do estado que colocou o nosso senador Lindbergh fora da disputa do segundo turno. Mas não me arrependo uma vírgula da construção que lá fizemos, recuperando um campo à esquerda no Rio de Janeiro que há muito tempo não se constituía, que juntou o PCdoB, o PT, parte do PDT, o PSB e o Partido Verde. Essa construção há muitos anos não fazemos no Rio de Janeiro. E é necessário que o estado do Rio de Janeiro feche um ciclo de 16 anos de um mesmo grupo político e que agora já consolida há oito anos com o PMDB. O estado é um estado desigual, é um estado com profundos problemas de segurança, é um estado onde a saúde faliu, é um estado de uma educação desqualificada, onde a Baixada Fluminense é tratada como algo inferior, onde a vida das pessoas não é respeitada, onde os próprios projetos chamados inovadores daquele governo não se sustentaram, não conseguem dar conta nem desses projetos e a população, apesar de querer mudança, não conseguiu superar o enfrentamento com a grande máquina assistencialista do governo do estado. Então, não me arrependo um minuto e acho que essa aliança dará frutos políticos quando as pessoas compreenderem o que fizeram no segundo turno. Mas nós avançaremos, a esquerda precisa avançar, porque a esquerda é vinculada ao movimento social, ao movimento popular e é quem tem a agudeza de perceber as necessidades de superação das desigualdades do nosso estado. Quero parabenizar a garra, a determinação, a ousadia sua, do Lidberg Faresi, de todos nós que participamos daquela coligação até o último minuto, para garantir a presença do senador Lidberg no segundo turno. E para finalizar, quero deixar aqui meus parabéns à reeleição da deputada Benedito e todos os companheiros da coligação, agradecer mais uma vez aos eleitores que me trouxeram de volta para o Parlamento Brasileiro para mais quatro anos de luta e de labuta aqui dentro e tenho a certeza de que nós continuaremos batalhando e fazendo um trabalho para que o governo Dilma avance mais nas reformas estruturantes, que incluem não apenas a reforma política e a reforma da comunicação, mas inclui também a reforma urbana, a reforma agrária e a possibilidade de nós fazermos aqui uma tributação progressiva e não regressiva para ampliar a distribuição de renda nesse país. A saúde vai merecer uma atenção especial da presidenta Dilma, não é, deputado João Ananias, porque nós precisamos do financiamento dos 10%, do Saúde Mais 10%, da contribuição sobre grandes fortunas para a saúde, precisamos avançar para as mulheres, precisamos avançar para os jovens garantindo a pluralidade e a diversidade brasileira, que dispensa discriminação e preconceito de etnia, de orientação sexual, de gênero ou de classe social, porque nós precisamos garantir que esse Brasil seja isonômico no tratamento das políticas públicas. Parabéns ao PCdoB, ao meu partido, parabéns a todos aqueles que labutaram e vamos à luta na divergência de alto nível, sabendo que vamos enfrentar uma guerra que não será limpa, porque nós sabemos como a grande mídia funciona e como os grandes esquemas financeiros funcionam. Vamos lutar e tenho a convicção que nós reelegeremos a presidenta Dilma para continuar governando o Brasil. Muito obrigado, presidente. E não que sejam menos importantes, um segundo encaminhamento, no meu estado de São Paulo.